Abertura É isso aí gente, vamos pra mais um Fala na Terra, aqui os obrigados pelos likes e pelos comentários. Bom, vamos falar hoje de filme, um filme da Netflix, que na verdade é uma sequência para todos os garotos, PS Ainda Te Amo. E essa é a sequência do filme Para Todos os Garotos Que Amem. Então é isso aí, bom, nesse segundo filme, vamos revelar o primeiro, o primeiro lembra-se que a Lara Jean, ela é uma garota lá, apaixonada por vários garotos, mas ela não revela isso, ela escreve várias cartas, guarda, e a irmã dela acaba um dia mandando as suas cartas, ali dá uma confusão, ela se envolve com o Peter e tudo, porque era o garoto que ela queria ficar e tudo bem. Bom, acaba o filme que eles realmente vão começar a namorar. O segundo filme, já estão namorando, então o Peter e a Lara Jean estão ali na boa, tudo bem, até que chega uma carta para ela, nada mais nada menos, que uma das cartas que ela mandou para o John. E ele responde, ela fica meio em dúvida, afinal, apareceu um outro garoto e ela vai se lembrar que na verdade era um dos garotos que também ela gostava muito. Ela nem se lembrava basicamente da carta e provavelmente nem pensaria que ele escreveria, mas ele escreveu. E a partir daí, junta-se um triângulo amoroso. Ela vai fazer um voluntariado em um asilo e esse John vai junto, acaba encontrando ela lá e a passa a ter um clima de namoro. E o que acontece nessa segunda parte? Na verdade, a Lara Jean nunca havia namorado. Nesse momento, o que o filme mostra é como que se dá isso, como que é o primeiro namoro, o primeiro encontro, ela fica meio em dúvida do que fazer, de como agir. O Peter tenta ajudá-lo e assim vai. Ou seja, é um filme leve, carismático, não é genuoso ou nada, mas tem cenas muito delicadas e tem cenas bem realizadas, muito bem dirigidas. Os atores são adolescentes, fazem uma obra de adolescentes e estão ali no seu momento. Então eles tentam passar o texto até passar o que é o adolescente amando, como que isso se daria. O equívoco ali de um terceiro aparecer na história e o que ela faria. Então tem toda uma camada ali que tenta ser um pouco mais profundo, mas não vai muito a fundo nessas questões. É mais mostrar o que? Como que a Lara Jean reage a esse John, como que ela realmente vai pensar sobre o Peter e o que o Peter acaba também transmitindo para ela. Então esse segundo filme é o desenvolvimento dessas personagens. Então elas crescem um pouco, saem ali da sua inocência, vão tentando encontrar, tentando entender o que é um relacionamento. Tem as mágoas iniciais, tem a primeira briga. Então tem tudo isso sendo mostrado, mas de forma delicada e de forma muito leve. No asilo tem lá uma senhora que ela encontra, que ajuda a Lara Jean a fazer as coisas, a estar bem, a ser mais impetuosa, a se arriscar mais. O filme no geral é gostoso de se ver, não tem grandes momentos, mas é como eu falei, ele é todo delicado. Ele vai passo a passo tentando mostrar o que seria o relacionamento de dois adolescentes logo no início. As descobertas, como eu falei, fica-se magoado, nem tudo é perfeito, porque geralmente pensa assim, o amor lindo, maravilhoso, para todo o sempre. Não existe isso, e isso o filme tenta mostrar para todo mundo. Ou seja, que o amor não é essa coisa maravilhosa, estamos felizes para sempre, ao final. Ou seja, há percalços e como lidar com esses percalços. Como superar as dificuldades, como superar uma mágoa, como superar uma mentira e por aí vai. Então o filme é bem delicado, tem uma direção boa, uma ótima fotografia, e dá para ver. Então são dois filmes já, vou lá falar. Para todos os garotos que eu amei e para todos os garotos, PS, ainda te amo. Vale bem assistir esses dois filmes, vai haver o terceiro, porque na verdade essa sequência é baseada em uma trilogia de livros. Eu não li os livros, segundo eu dei uma olhada ali, uma pesquisa na internet. As pessoas que leram o segundo livro não gostaram dessa segunda parte do filme, dizem que faltam muitas coisas, mas eu sei. Mas ao mesmo tempo outras críticas dizem que o filme é ideal, é bom, seria superior ao primeiro. Eu acho que ele chega a ser um pouco superior ao primeiro em algumas coisas. A forma de direção, um texto mais apurado em alguns momentos, mas dá para assistir. Ou seja, são dois filmes, sessão da tarde, na boa, para curtir com pipoca, com alguém que se gosta, com alguém que não se gosta. E aí tentar analisar o que é um sentimento no início de um relacionamento. É isso aí, gente. Sempre falando aí de críticas de várias coisas, cinema, teatro, TV, novela e tudo mais. É isso aí. Voltamos a qualquer momento com mais Fala Terráqueos. Não esqueça os Pirandelas às quartas e às sextas. É isso aí, gente. Então, Fala Terráqueos e se inscrevam no nosso canal. Até mais! Fala Terráqueos e se inscrevam no nosso canal.